Agora, refletindo a Palavra com o Padre Cícero José Queridos irmãos e irmãs, bom dia! Ai de vós, guiais cegos! Nesta segunda-feira da vigésima primeira semana do Tempo Comum, a liturgia da Palavra nos leva a refletir sobre como anda nossa missão na comunidade. Empenhamos para cumprir nossos deveres missionários ou são líderes do rebanho que dão falso testemunho da Palavra de Deus. Na primeira leitura da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, temos o reconhecimento de Paulo a essa comunidade. Pela fé e perseverança de seus membros, eles têm demonstrado que, mesmo diante das provações e perseguições, são fiéis a Jesus. E tudo isso acontece porque existe muita fé e amor entre eles. Essa comunidade, elogiada por São Paulo, serve de exemplo para nós hoje, diante de tantos desafios que enfrentamos. No Evangelho, nós vemos Jesus fazendo fortes críticas aos doutores da lei e fariseus, chamando-os de hipócritas, apontando as incoerências deles e mostrando que, pelas atitudes, eles não merecem o reino dos céus. Entre as denúncias feitas por Jesus, estão o desvio do caminho de Deus, esconder-se atrás das supostas práticas religiosas, falsos juramentos, apego ao dinheiro, explorar os pequenos. Todas essas denúncias são muito mais sérias e podem comprometer qualquer sistema, inclusive o sistema religioso. Essa liturgia nos leva a fazer questionamentos provocantes e muito importantes. Como anda a nossa missão na comunidade? Como ficam os vários sistemas da nossa sociedade diante das denúncias feitas por Jesus? Damos testemunho da palavra de Deus? Ou somos hipócritas como os doutores da lei e fariseus criticados por Jesus? Que essa reflexão nos ajude a crescer e a amadurecer na fé. Recebam minha bênção, sacerdotal, na certeza de que Deus está no comando de tudo sempre e juntos nós somos mais fortes. Que Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, abençoa você e sua família e a missão que você assume. Amém. Amém.